E aí galera maior expectativa aí para conhecer pessoalmente o casal especial Rota Livre do Mundo chegando na área aqui ó olha ele aí rapaz tô arrepiado meu irmão E aí meu caraca velho E aí meu caraca velho E aí meu caraca é Rota Livre pelo Mundo na área aí ó é nóis E aí galera fila sozinho faz uma fila aqui para tirar foto Diego e a Thaís acabaram de tirar uma foto ali também ó no ovo né aí tá escrito aqui ó Egg Black 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 Egg né que é o ovo negro e custa três ovos três é quatro quatro ovos aqui ó custa quinhentão quinhentão é da o que uns mais três dólares mais ou menos mais ou menos três dólares ali tem um teleférico né aí sobe eu acho que desce ali ó a estação do teleférico aí vai indo vários pontos né mas é da hora cara lugar aqui em bem movimentado e muita gente mesmo muita gente mesmo hein aí eu tô perdido aqui eu vou mostrar lá aqui dentro aí para mostrar para vocês aqui ó tem nego aqui que nossa maior mistura de língua aqui meu aí ó Black Egg isso aqui é para comprar comprar o sorvete comprar sorvete olha isso aqui não estrutura aqui ó fudido hein você é doido olha 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 olhado olha 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 caraca Sake você é louco mano olha isso aqui E tudo em função dos ovos tudo em função dos ovos negros aqui ó Black Deixa eu ver o que que tem ali na frente Kitchen Acho que deve ser restaurante Aqui, tá escrito kitchen aqui Cozinha É restaurante ali Mas tá fechado o restaurante Aí tem essa parte aqui A 3 Visitors Experience É o museu Estacionamento Tal É um complexo grande aqui, hein, meu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra fora. Black Egg Shopping. O Shopping dos Ovos Pretos. Saque aqui, ó. Acho que deve ser cerveja ali. Saque. Isso aí, isso aí. Café. Aqui deve ser o olho da cara, né, meu? Coitad, friozinho aqui, hein, velho? Vamos lá, vamos lá pra fora. Olha o pessoal comendo aqui, ó. O ovo, a casquinha. O Diego e a Thaís compram aí. Vou comer já, já. Tamo com fome já, meu. Olha a bagaça. Olha, bicho, isso aqui, cara. Olha, esse tratorzinho aqui pra manter a bagaça aí, ó. Pra evitar as erosões aí. Teleférico. E o maior cheiro de enxofre aqui, meu. Enxofrão mesmo. As indianas aqui na frente. Olha lá. Agora imagina, meu. Num caso de uma erupção vulcânica. Porque isso aqui é tudo vulcão. Essas montanhas aqui são tudo vulcanizadas, né? São vulcões, né? Que tem aqui. É mais conhecida por isso. Por ter vários vulcões aqui na área, né? Ou vulcão. Então, são bem estruturados. E aqui, a região aqui, tem muitos abalos sísmicos, né? Aqui nessa região. Então, cada ano vai abrindo mais. Eu acho que, não sei como que se diz. Se é as fendas, sei lá o que que é. Sei que vai abrindo, né? Aí, a souvenir shopping. Café e restaurante. Chega ali pra gravar um pouquinho. E já vou parar por aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, cara. Vamos ver. Vamos subir ali rapidinho. Não vou parar. Aí, ó. Caraca, meu. Mas, ó. Os caras fazem uma estrutura bem feita aí, ó. Pra evitar, né? Bora, 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 bora. Você vê? E o trânsito que eu peguei pra chegar até aqui, meu. Foi demais, hein, meu. Foi. Já tô só o pó da rabeta aqui, já. Aqui é uma outra parte aqui. Um outro lado. Olha aqui, ó. A maioria daquelas casinhas ali embaixo. Nessa direção aqui. A maioria é restaurantezinho, um cem. Olha isso aqui, cara. De louco, hein, meu. Olha. Caraca. Olha. Olha o barulho que faz. Faz um barulho, meu. Impressão. Ah. Eu acho que deve ter algum... Algum motorzinho, alguma bomba. Que solta como tá ali, ó. Ele tem... Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá aqui. Ele tem que sobe o vapor ali, ó. Eu acho que é pra extrair o vapor da terra. Pra soltar os gases, né. Por isso que faz esse barulho aí, ó. Entendi. Parece aquele barulho quando o avião tá planando, né. Mas é isso mesmo. É pra evitar... Pra soltar os gases da terra. E aqui, um teleférico, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aí, ó. Um chegando. E o outro partindo. Aí, ó. É da hora, meu. Mas eu como não sou chegado à altura. Então eu prefiro ficar daqui mesmo em pé. Em terra firme, né. Aí, ó. É isso aí, galera. Vou parar esse vlog por aqui. O vídeo não fica muito longo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido no... No vlog aí. Depois eu volto com mais novidade pra vocês aí. Falou? É nóis. E tamo junto. Foi. Voltei, galera. Uma continuação do vídeo aí que eu tô fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês como a intuição... O meu canal é... Denis Motovlog. E curiosidades. É curiosidades de tudo. E pra não deixar passar batido. Vou mostrar pra vocês as máquinas, né. Porque aí... Não deixa de ser, né. Uma CB, ó. 350. Bem estilo... Clássico, né. Olha que da hora, ó. Essa aqui é a... A DV, né. A DV. Tá bonitinha essa DV aqui, hein. E é ela mesmo, ó. A DV, ó. É 100 e... 150 cilindradas. A outra é uma... Deixa eu ver. É a DV também, cara. Porra. Quer dizer que fosse uma Majestic. Essa aqui também. Dá aula, hein. KTM. Não. Deixa eu ver. Ali é uma... Deve ser a 900, velho. Ducati. KTM. Pura. E ali deve ser a 900. Até esqueci o nome dela, já. É isso aí, galera. Encerrar o vídeo por aqui. Olha aí, ó. Delis Motovlog. Aqui no Japão. E Rota Livre pelo Mundo. Encerrando esse vídeo aqui agora, beleza? É nóis. Fui. Bom dia, galera. Estamos aqui no campo. Aí agora... Nós estamos fazendo o nosso café da manhã. O Diegão aí, a Rota Livre aí, ó. Já está comendo o sandubão dele. Acabei de fazer, ó. O meu também. Cafézinho aqui. E o... A chaleirinha. Do Delis Motovlog. Os caras dão risada, né, meu? Queijinho. Um... Como que chama isso aqui? Presunto. Presunto. E um nesse café aqui, beleza? É isso aí. Bom dia, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Rapaz, está um frio do caramba aqui no campo, hein, meu? Eu não dormi direito porque eu passei mal frio, meu. Choveu. E o frio não foi esperado, não. Frio do caramba. Mas mesmo assim, foi gostoso. Aí, ó. O Poderoso está aí. Um monte de tranqueira. Rota Livre aí. O Diego Rota Livre está ali, né? Dormiram nessa barraca, né? E eu dormi aqui. Acabamos de tomar um cafezinho aí, ó. Tá, ó. Agora, vou mostrar para vocês como é que está o campo aqui, ó. Fala baixo porque ainda tem muita gente dormindo. Olha o hype dessa barraca, meu. Que louco, meu. Bonita barraca. E olha essa outra aqui, ó. Tipo iglu. Ela tem até aquecedor, cara. Olha, está quentinho lá dentro. Porque está ligado a chaminé. Olha lá. Que louco, né, meu? E ali em cima tem as casinhas também, ó. Porque não tem barraca. Vem com família. E quer um conforto, né? Melhor. Aí aluga as casinhas ali, ó. Eu vou perguntar depois quanto que custam essas casinhas aí em cima. Tal, né? Aí, olha o naipe dos carros que tem aqui, ó. Olha esse Peugeot aqui, ó. Que coisa linda, meu. E é carinho esse carro, hein, meu. Fui ver uma vez aí um bicho, pensando um bicho desse aí. É carinho. Olha os brother aí, ó. Olha os brother. Que do treio aí, ó. Ondinha aí, a onda íntegra. Olha o naipe das barracas, bicho. Esse camping aqui é enorme, meu. Está frio aí, meu. Estou tremendo porque eu estou com frio aqui, galera. Olha o tamanho dessa barra aqui, meu. Que louco. Que menininha para uma pessoa só, velho. Olha, você pode ver, ó. Só tem carro da hora aqui no camping, ó. Igual o meu branco ali, ó. Igual o meu. O da Mazda. Tudo SUV. O carro que mais vende hoje, né? SUV. Aqui também tem mais, ó. Olha o lago. Da outra vez que eu vim, eu fiquei acampado ali. Naquela área ali. Atrás desses carros aí. Olha, ó. Hoje, o Monte Fuji fica nessa direção aqui, ó. Não dá para ver porque está nublado. Olha o laguinho aí, ó. E tem peixe aí, hein. Olha, ó. O povo está tirando a água porque choveu de madrugada. É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês a outra parte lá. A entrada do camping. Bora lá. Aí, galera. Agora eu já estou aqui na parte da entrada do camping, ó. Meu, esse camping aqui é a segunda... Segunda... Segunda vez. Segunda... Acho que é a segunda vez que eu venho para cá. Da outra vez, mano. Passado que eu vim. Eu vim de moto, né? E a estrutura aqui, meu, é muito boa. Aí aqui você faz o check-in. Aí tem uma vendinha ali onde vende algumas coisinhas ali. Tal. Coisas básicas de camping, né? Madeira, carvão. Aí tem suco. Tem algumas coisinhas aí que às vezes você esquece de trazer. E o chuveiro fica ali. Faz parte do camping também. O chuveiro é ali onde tem aquelas portinhas ali. Tem água quente e tal. Aqui é a avenida principal. E aqui é a entrada do camping, ó. Ali está escrito ali... Em candia eu não sei ler, mas a outra letra do meio está escrito camping, né? Os banheiros ficam ali. Cagatório, mijador, né? Masculino e feminino. Fica daquela área ali. Aí tem as casinhas, né? Que você aluga. E aqui é onde faz o check-in e a casa do dono, né? Ali em cima, né? Aí, ó. É uma estrutura muito boa, cara. Muito boa mesmo. Então eu vou parar por aqui. Esse vlog aqui do camping. Depois eu volto aí com mais coisas pra vocês aí, beleza? Então é nóis, Denis Motovlog na área aí, beleza? Falou! Oi, Ivan. Esse vídeo aqui é pra você, beleza? Pra mostrar pra vocês aqui como que é o camping. Como nós viemos acampar essa noite aqui, essa barraca é minha, né? Tá emprestada pra um casal. Ali é a minha, a verdinha. E aí passamos a noite aqui e passei um frio desgraçado, viu? Olha aí, ó. Olha o naipe dos campings aqui, ó. Das barracas aqui, ó. Essas barracas aí já é pra quem tem dinheiro mesmo aí e gosta de acampar, né? Olha aí, ó. Você pode ver, ó. Beleza? Pra você ver como que é o camping. Aí, galera, nós estamos aqui na cidade de Pofo. Então, a província, né? Fica do lado da província onde eu moro, né? E nós estamos aqui presidiando um evento de samurais. Então, a criançada ontem foi dos próprios samurais mesmo, né? Dos ninjas, né? Ninja não. São samurais. São esses aí, ó. Então, uma molecada de escola aí e tal, né? E tem os seus clãs também aí e tal. Que significa essas bandeirinhas aí que eles carregam na frente. E eles vão se apresentar daqui a pouco. Aí eu vou voltar aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Eu trouxe o Rota Livre, o casal Diego e a Thaís, o casal Rota Livre pelo Mundo. Do canal Rota Livre pelo Mundo aí pra conhecer aí um pouco da cultura japonesa aí. Já já eu volto aí com mais alguma coisa pra vocês. Beleza? É nóis. Denis Motovlog na área. Fui! Olha aí, os cachorros quentes aqui do Japão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Especiaria. Aí, ó. Especiaria. Especiaria. Olha, os cidadãos da Takoyaki. É. Takoyaki ali. Olha. Banana. Banana doce. Yakisoba. Olha lá, ó. Karage. Olha lá. Esse bagulho aqui de comida, né? Olha o yakisoba como é preparado. O verdadeiro yakisoba japonês, ó. É preparado assim, ó. Verdadeiro. Esse é o verdadeiro yakisoba japonês. Tá vendo? Olha, eles estão pedindo permissão. Estão pedindo permissão aí pra abrir caminho aí pra molecada passar, ó. Acabaram de fazer a apresentação. Eles vão fazer um tipo um desfile nas ruas. Olha aí, ó. Rota livre aí. Rota livre pelo mundo aí, ó. Vai comer um yakisoba japonês. Eles vão experimentar o verdadeiro yakisoba japonês, beleza? A Thaís pediu um aí agora. E eu traduzi pra ela. Aí ela tá fazendo ali também um negócio ali. Isso aí é o takoyaki, né? Isso aí é o takoyaki, né? Olha, a salsicha. Aí, ó. Nossa, caprichado, hein? Veio caprichado, hein? Olha lá. Caprichado. Aí, galera, não deixem de curtir o canal deles. O canal deles no YouTube é Rota livre pelo mundo, beleza? Olha, o Diego, a Thaís, experimentando o verdadeiro yakisoba japonês. O que vocês acharam? Ah, eu tô acostumado com o brasileiro, né? O brasileiro é mais porreta. É, tem mais coisa, mais sabor. Isso mesmo, pode crer. Rechear as coisas. Tudo no Brasil é mais recheado. Faltou carne aí, né? Faltou carne. Faltou carne. Tem uns que tem carne, mas esse aí não veio. Mas beleza. É nóis. Aí, galera, praça de alimentação aqui. Bem do lado, dentro da cidade de Kofo, né? Olha, bastante coisa legal aqui, ó. Bastante gringo aqui, ó. Show, hein? Ali fica o castelo, né? Aí, galera, pra finalizar o bolezinho de hoje com o canal Rota livre pelo mundo, que estão aqui. Eu trouxe eles nessa área aqui, que fica do outro lado. Nós vemos a volta 360 graus em volta do Monte Fuji entre ontem e hoje. E hoje nós estamos terminando aqui, 360 graus. Aqui, ó. Do outro lado do Monte Fuji, beleza? Então eu vou parar por aqui. E aqui termina o rolê comigo. Agora vai ser com eles. E aí, galera, beleza? Agora é a despedida aí, ó. Despedida do casal Diego e Thaís Rota livre pelo mundo. Aí, ó. Estão indo embora. Agora eles estão indo embora. Deixa eu baixar aqui a porta. Estão indo embora. E... Obrigado, viu? Até a próxima aí, né, não, Diego? Com certeza. Voltaremos. Até a próxima aí, ó. A gente se encontra nos condados. Até mais, gente. Até a próxima aí. É nóis. Dona Aki no Japão, tá ali na área. Faltou até no trampo hoje pra se despedir do pessoal aí, ó. Né, não? Fala aí. Então é isso aí. Falou, Diego. Obrigado pelo carinho. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Agora o Vó tá... Tá vermelho? Peraí. Ficou, né? Não vai esquecer que ele descontou a diferença que ficou depois. Não, agora tá certo. É, agora tem que passar. Vai lá, vai lá. Que horas que eu treino? Ó, X-U-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. É na plataforma de lá. Onde tá aquele pessoal lá. Virado pra lá. Não, é só um lado só. Tá? Ele vai... Ele vai em sentido X-U-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Dez e vinte e seis. Falou, falou. Tchau, tchau. O que é isso?